O que é o Milton Leite? De volta ao estádio Urbano Caldeira, em Santos, a famosa Vila Belmiro. Os jogadores finalmente entram em campo e esse agito da galera vai dar o tom da partida que todos estávamos esperando. O que é o Milton Leite? O que é o Milton Leite? Vamos dar agora uma olhada, meus amigos, nos dois times. Vamos lá. Amém. Começam as emoções deste jogo. Rafinha mandou ali, pela esquerda. Rafinha. Lucas Lima. Meteu a bola para o cara correr. Não está valendo mais nada, o Bandeira marcou o impedimento. Olha, se estava impedido foi por pouca coisa. Aí qualquer decisão do Bandeirinha é discutível e dá para entender se ele errou. Bruno Pérez. Bom, foi bom o trabalho, muito bom. Está certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa. Rafinha. Lucas Lima. Lucas Lima. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. E esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Uma chance já foi perdida, o caminho é por aí. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Olha lá, vai mandar a bomba. Bruno Pérez. Rafinha. Rafinha. Correia. Que bola metida na ponta, hein? É agora, grande chance para ele. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Cortou com a pontinha da chuteira. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. Não é para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passo. Sensacional o passo. Vem coisa boa por aí. Santos. Abra o placar. Que beleza. O goleiro soltou a bola. A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. Caminho aberto. 1 a 0. O placar está a favor. Agora não pode deixar o adversário gostar do jogo e melhorar. Um passe rasteirinho. Beleza. Ganhou por cima. De cabeça. Desviou. Gol. Porteira aberta. Está saindo um gol atrás do outro. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Tem momento em que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, só um buraco, como fez muito bem. Cabe gol. Marcou o segundo gol dele hoje. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Tem aquela bobagem de dizer que 2 a 0 é um placar perigoso. 1 a 0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Que bolaça! Meteu por baixo. Gol! Mais um! Que goleada! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Essa aí até eu, hein? Que não jogo nada. Fazia esse gol. Passe perfeito. Pede o cara que sabe fazer gol. Acacha. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Fez o passe por entre os zagueiros. Bruno Pérez chega rasgando e ganha bem a bola. Vai descendo ali pela direita. Rafinha. Tá certo, tá certo. Pelo chão, dificulta a defesa. Que maravilha de jogada tá acontecendo ali! O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Que bela vantagem, hein? Só no primeiro tempo. 3 a 0. Vai começar outra vez. Juan Jesus. Juan Jesus. Bruno Pérez. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Chutou! Jogou pro lado em que estava a mirada e pôs ordem na casa. Ele fez a falta. O juiz está certo. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Tá longe, tá. Mas esse cara tem crédito. Dá pra arriscar daí. Lucas Lima. Ganso. Jogou a bola lá pela ponta. Olha aí, uma grande chance agora. Meu Deus, que chutaço! A batida! Gol! O jogo está liquidado. Resta saber de quanto vai ser. Pensou rápido, triplou rápido. Fez um belo gol. Três gols pra ele hoje. A defesa não vai dober direito hoje. Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro. Agora sim, a fatura parece liquidada. Tem que abrir a jogada na esquerda. Ele virou o jogo. Tá certinho. Corrêa. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. Lucas Lima. Corrêa. Meteu a bola pro cara correr. Escapou legal. Lindo lance. Essa é perigosa. Gol! Certamente isso define o fim do jogo. Se é que já não tinha acabado. Ele caprichou demais nesta bola. Foi um lindo gol. Agora são eles que vão comemorar a vitória. Deu uma bela recuperada de bola. Ele veio lá do ataque pra ajudar na defesa. Olha só onde ele está. No futebol na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar. Cercar o adversário, o que hoje eles estão fazendo muito bem. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Olha a batida. Bateu. Gol! Tem mais uma grande jogada no que já era incrível. Sobrou no bate-rebate. Ele não pensou duas vezes. Bola pro gol. Em tudo na vida você precisa ter sorte. Ainda mais o goleador. Essa sobrou pra ele e ele guardou. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Vamos ter uma substituição. Já tem gente ali prontinha para entrar em campo. É. Demorou pra mexer, né? E não sei se vai dar tempo não, depois dessa mexida. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Queremos arremesso lateral. Que bola metida na ponta, hein? Aí não. Tem que jogar lá pra frente. Tem que jogar lá pra frente. Correia Ele vem livre, livre pela esquerda A bola fica ali pela esquerda Quem é que vai pegar a bola agora? Correia Aí não, tem que jogar lá pra frente E ele aparece pro corte Vai daí Ficou com ele no rebote O toque GOOOOOOOL Esta jogada foi muito mais maldosa do que precisava ser Que beleza, o goleiro soltou a bola Na vida precisa ter sorte Foi o que aconteceu A bola voltou reboteada pra ele Tinha como errar Só podia fazer o gol Chegou rasgando por baixo Não quis nem saber Lucas Lima O contra-ataque pode ser muito bom Tem que caprichar Que bolaça Acabou o jogo Termina a partida com uma linda vitória para o time anfitrião Encerrada a partida O que você gostaria de destacar, Mauro? Não é a estratégia mais ofensiva, mais bonita de se ver Mas enfim, tá dando certo É não tomar gol e se der pra fazer, beleza Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado.